Bom dia meus amigos criadores Vou por aqui pela savagenzinha dando uma voltinha com esse bicho Vendo as pernas pardas por aqui Esse bicho tem que estar com muita ordem Saem de muda agora Dá para dar uns cantinhos já Está com muita ordem não Mas daqui a pouco eu vou dar uma voltinha com ele Você vai precisar de cor Agora quando bicho se espéu Quando bicho se espéu Ficou 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 E aí